Fala, Barão. Alô, pessoal. É o padrão, né, Barão? Ele estica a corda e depois afroxa. Enquanto nós comentávamos aqui, ele já fazia isso, depois do tal pronunciamento moderado. E agora também tem essa cultura de colocar vídeo no ar. Tem aquela famosa publicidade da SECOM, que agora, segundo o próprio governo, nunca existiu. Coloca no ar, deixa girar, alcança as pessoas, cumpre o objetivo, desinforma, depois retira do ar e diz que não existiu. Mesma coisa com esse vídeo do tal desabastecimento que não existe, que ele compartilhou ontem, diante da pressão, retira, pede desculpa. Mas o efeito já foi cumprido, já atingiu a missão. Esse é o padrão, vamos ver isso o tempo inteiro, é bolsonarismo na veia, Barão. Exatamente, André Aza. Bom, o assunto de hoje do André Aza é a falta de testes. Agora há pouco a gente falava, inclusive, com a Mônica Bergamo, já admitida pelo próprio Ministério da Saúde, e a subnotificação dos casos do novo coronavírus. Algo bem preocupante, né, André Aza? Barão, a subnotificação, a palavra que entrou no nosso dicionário agora, é a realidade. Testamos pouquíssimo no Brasil, não há nenhum mistério, como vocês acabaram de falar, o próprio Ministério da Saúde admite. Estamos num voo no escuro. Por exemplo, como falar, outro verbo do dia, como falar em achatar a curva de crescimento da epidemia entre nós, se não conseguimos nem sequer saber em que altura ela está? O ministro Mandetta solicitou, aliás, em 20 de março, que todos os casos suspeitos, independentemente de gravidade, fossem notificados. Eu montei algumas perguntas aqui, algumas listas de perguntas que deveriam ser feitas diariamente para os governantes, para o Ministro da Saúde, para os secretários estaduais e municipais. Vamos lá. Primeira, quantos testes o Brasil está realizando diariamente? Outra, quantos testes já foram realizados? Essas duas contabilidades são tão importantes quanto o número de infectados. A gente precisa saber em que lugar a gente está. Como nós estamos aferindo esse pulso? Outra pergunta, qual a metodologia de aplicação? Isso já mudou umas duas, três vezes desde quando eu acompanho. Qual é a regra? Quem está dando uniformidade a esse critério? Outra pergunta, quantos kits para testagem nós temos disponíveis hoje no Brasil? Porque eu só ouço falar de... Tendo comprados e testes rápidos, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, mas sempre um movimento nunca chegando, nunca sendo aplicado. Agora, pela primeira vez, se fala, a partir de meados de abril, numa testagem nacional, com grande atraso. Outra pergunta, essa talvez seja a mais importante. Por que tanta demora nos resultados? O Adolfo Lutz, Laboratório Público aí de São Paulo, segundo eu li na Folha de São Paulo, tem 14 mil testes na fila, esperando confirmação. Você acabou de falar aí, Barão, no número assustador, 201 casos em São Paulo de mortos testados, que ainda não sabíamos se foi por Covid-19. Aqui no Rio são cerca de 50. Estamos falando no total só Rio e São Paulo de 250. Se todos fossem confirmados, nós dobraríamos o número de mortes. Quer algo mais eloquente de subnotificação do que isso? A última pergunta, essa é a pergunta retórica, infelizmente. Há mortos não entrando nos dados do Ministério da Saúde? A resposta é sim. Quero dar um exemplo da Maria Luíza Santana do Nascimento, de 70 anos, que morreu na Rocinha, favela do Rio de Janeiro, a maior da América Latina, na segunda-feira. A reportagem da Emily Almeida, da Band News aqui do Rio de Janeiro, dá conta de que essa senhora havia procurado a UPA, daquela comunidade, com tosse e falta de ar, dias antes. Mas não foi internada, foi liberada, foi para casa e não foi testada. Ela tinha sintomas leves, a bem da verdade. Voltou três dias depois para morrer. Morreu na segunda-feira. O filho dela, atenção para isso, pessoal. O filho dela, o Cristiano do Nascimento, relatou que só pouco antes da morte foi feita a coleta de material para a suspeita da Covid-19. Esse resultado ainda não saiu. Mas o mais grave, o Cristiano disse que haveria uma sugestão aos médicos para facilitar o trâmite do sepultamento, de liberação do corpo, de que designassem as mortes como por causa indeterminada. Vejam isso. Causa indeterminada é o grito da subnotificação. Eu não citei um caso na Rocinha, numa favela à toa, porque isso vai começar a explodir agora. Já há um caso, por exemplo, confirmado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Tudo indica que o vírus, a epidemia, essa peste, já está nas favelas, já está circulando e se alastrando rapidamente, sem qualquer controle, sem qualquer oferição. Um voo no escuro e aí é aquele. Vamos voltar a uma tradição dessa coluna aqui. Comunidades, favelas, são lugares em que o saneamento básico, as condições sanitárias, fundamentais para evitar a disseminação de epidemia como essa, remontam ao começo do século XX. Nós estamos em algo como 1930, como eu sempre falo aqui, em termos de saneamento básico no Brasil. Olha isso aplicado à realidade de uma favela recebendo uma epidemia. Ah, mas a nossa população, ela é mais jovem, não é tão velha quanto a da Europa, o nosso clima é mais quente. Minha gente, esqueçam isso. Pensam nas condições sociais, nas condições em que as pessoas vivam e projetem o risco dessa epidemia sobre essas comunidades. No caso da Rocinha, mas das favelas do modo geral, não vou nem falar de presídio, os índices de tuberculose são imensos. Imaginem tuberculose associada à Covid-19, a quantidade de morte que pode acontecer e a quantidade de morte subnotificada. Quantas pessoas que vivem em comunidades e em favelas já estão disseminando o vírus e morrendo por Covid-19, mas com um registro de morte indeterminada. Aí eu pergunto, como falar em domar e controlar o ritmo de uma epidemia se nem sequer conseguimos ver a sombra dessa epidemia, para onde ela está indo. Se a preocupação é a preocupação do presidente da República, não é? É a minha preocupação, é de todos nós, queremos vida normal. Se a preocupação é retomar a vida normal e se esse retorno à normalidade está condicionado à diluição do que seria o tal pico do contágio que falo aqui todo dia, ter como identificar que... Repito aqui, estamos voando no escuro, precisamos testar maciçamente, estamos pelo menos 20 dias atrasados em termos de teste, tem gente espalhando a doença e tem gente morrendo sem registro, estamos num lugar muito mais grave. É isso. Obrigado. Obrigado.